O que é isso? Essa é minha vida de um fazedor de rap Pua, vagando a calçada Sufiano, sample tipo Vep Paneta na mão, chá no balcão Machado o branco, mantendo na mente O disco do camal e o sorriso da Ney Compenetrado, vencedor, basta ser dado em missão Ouvindo o seu irmão dizer que por foda Sou santo, briga cansada Parada que alimenta a alma Porque esta na sarjeta só tem pitbox Palma, dispensa comentários É como a beleza da manhã que nasce O brilho da pena, os olhos contrastam O sono na face, diz que vai de casa pra casa Quando se despede, sintetizo O que vem de melhor ao bater nos pede Não esqueça o fute, eu fiz demo De quem fode a clux, quando fecha oito Pesa a dona intenso, def jux Vai segurando, eu sou real como a vida Sem surreal que me incida A companhia do meu corpo de rima Eu sou direto, tradiciono, brilho e sonar Se o spread é laranjado Que me avisa, alcança o outro lado Me deixa inspirado, hoje eu vou escrever Dizem-me-sinas, moda de fim Mostra o que tem de boa Se anime, bicho, fazer isso por lá Amando o que faço, não perco o foco Passar pros compassos, eu posso livre Pra mim isso é vida